Em meio à crise no país, uma cidade no oeste do estado cresce em ritmo acelerado. A construção civil garante pelo menos 2 mil empregos diretos. Na linha do horizonte, elas são tantas que tomam conta do cenário. Para onde se olha, tem uma construção. Toledo, aos 63 anos de idade, vem passando por um boom na construção civil e isso ninguém precisa fazer esforço para enxergar. Guindastes trabalhando, paredes cruas ainda no tijolo, representam uma cidade viva, em andamento. Toledo tem acompanhado de uma forma um pouco mais intensa, talvez, a dinâmica econômica do desenvolvimento do país. Hoje existem cerca de 400 canteiros de obras oficiais em Toledo, que empregam pelo menos 2 mil trabalhadores. Loteamentos novos por todos os lados, um shopping com 35 mil metros quadrados que vai ficar pronto em 2017. Prédios pipocando pela cidade. O setor continua trabalhando fortemente ainda, não naquele ritmo que vinha vindo, que ele estava fora do normal, mas continua expedindo varaz e as construções continuam saindo do Toledo. O setor de construção civil, hoje em dia, é um dos principais indicativos de crescimento nas cidades. Se existem obras, existe dinheiro sendo investido. Segundo a Prefeitura de Toledo, 150 alvarás são emitidos todos os meses para novas obras. Quer dizer que o pessoal está gastando mesmo. Mas de onde vem tanta riqueza assim? Temos um agronegócio muito forte aqui em Toledo, nós temos uma piscicultura que é forte, nós temos a parte de aves, de suínos, nós temos a cadeia leiteira muito forte também, nós temos faculdades, universidades, então nós temos uma diversificação muito grande e temos grandes indústrias aqui também, então isso naturalmente puxa o desenvolvimento. Não é à toa que a economia do município está em nono lugar no estado, né? Essa cadeia de produção que você está vendo faz Toledo ter 3 bilhões e 778 milhões de reais de produto interno bruto. Em população é a terceira cidade que mais cresceu no estado. São mais de 132 mil habitantes, 10% a mais do que 5 anos atrás. Hoje o município de Toledo detém na sua internalidade 4% da produção nacional de ração, seria já um destaque bastante grande. Nós temos um setor muito forte de processamento de carnes, aonde nós temos a liderança no estado da produção de suínos e aves, somado a um polo hoje já crescente no setor farmacêutico e também no setor de bebidas. É, a produção que gera dinheiro, que atrai pessoas, que consomem mais e que precisam de um lugar para morar, percebeu o ciclo? Mas e no futuro? Será que essa roda vai continuar girando? É uma economia que ela tem no seu conjunto uma cadeia de início ao fim e cria-se esse círculo virtuoso do crescimento, promovendo então uma boa arrecadação e estabelecendo Toledo, uma das maiores cidades de consumo e desenvolvimento, tanto no aspecto imobiliário quanto comercial ou industrial.